Olá, nessa aula falaremos sobre o método científico. Quando um cientista faz uma observação de um fenômeno na natureza e quer explicar aquele fenômeno, ele deve seguir um passo a passo, com uma receita. Essa padronização de processos, de procedimentos, equivalida ao final o resultado que ele obtém. Então a comunidade científica dá crédito àquela ideia porque ela realmente foi feita de acordo com receitas bem estabelecidas. Vamos a um exemplo. Suponha que um cientista, passando férias em um determinado local, tenha ido pescar em várias lagoas e acabou pescando vários peixes iguais a esse aqui de baixo. Mas numa lagoa específica, ele pescou a mesma espécie, só que com nadadeiras mais curtas como esses aqui. E isso o deixou intrigado. E ele pensou, ué, por que isso está acontecendo? Então, o método científico começa sempre com uma observação. Então, essa observação foi feita pelo cientista de que alguma coisa não estava normal. Esse peixe, ele era diferente dos demais. A observação leva diretamente a uma pergunta que vai conduzir toda a experiência. Qual é a pergunta lógica e normal de se fazer nesse momento? Por que os peixes têm a nadadeira mais curta naquela lagoa específica? Bom, uma vez que ele tenha observado e feito a pergunta, ele deve elaborar uma hipótese. A hipótese é uma tentativa de responder a pergunta. Então, quais seriam respostas possíveis para essa pergunta? Por que os peixes têm a nadadeira mais curta? Então, respostas possíveis. Seriam... Vamos imaginar três respostas possíveis aqui. Primeiro, olha, a chuva ácida que cai nessa região, ela acidifica a água e acaba fazendo com que os peixes fiquem com as nadadeiras mais curtas. Uma outra possibilidade seria a presença de poluentes na água. Que tipo de poluentes? Podemos imaginar que adubo proveniente da agricultura local possa ser levado pelas chuvas para dentro da água e cause esse problema nos peixes. Uma terceira possibilidade seria a presença de parasita na água. Então, parasitas que, por algum motivo, prejudicariam o desenvolvimento ou destruiriam a nadadeira desses peixes. Se nós pensarmos bem, a chuva ácida, ela provavelmente não cairia apenas sobre uma lagoa, mas sobre as lagoas, mais de uma lagoa daquela região. É provável, então, que essa não seja o melhor caminho para nós começarmos a investigação. Então, o cientista talvez abandone essa ideia num primeiro momento. Agora, será que são poluentes? Será que são parasitas? Bom, poluentes da agricultura também poderiam cair em mais de uma lagoa, mas, de repente, aquela lagoa onde os peixes têm as nadadeiras mais curtas, ele observou que fica mais próximo à plantação. Então, talvez tenha mais chances de ter poluente. Então, ele vai pensar nisso. Acho que devem ser poluentes que estão na água. Bom, qual o próximo passo? O próximo passo é a dedução. O que o cientista vai fazer? A dedução é uma possível explicação para a hipótese levantada. Então, se existe... se a poluição não é o problema, então eu tenho que encontrar poluentes na água. eu tenho que confirmar a existência de poluentes na água onde estão aqueles peixes. Então, a conclusão, a dedução lógica que eu faço a partir da hipótese de... bom, devem ser poluentes na água. Eu tenho que achar poluentes na água. O que eu vou fazer em seguida é uma experiência para comprovar aquilo que eu estou falando. O quarto passo, portanto, é a experimentação, a experiência. A experiência, pessoal, é importante, é um importante passo do método científico, porque é durante a experimentação que vão ser confirmadas as hipóteses. Então, o que eu fiz? Nós fizemos uma análise da água. Na experiência, a gente faz uma análise da água onde estavam aqueles peixes. A análise da água mostrou ao final da experiência que não havia poluente. Não há poluente na água. Se não há poluentes naquela água, então, o que acaba de acontecer é que a nossa hipótese foi negada. Então, a nossa hipótese inicial estava errada. Conclusão. Não são os poluentes o problema. Mas vamos lembrar. Nós tínhamos pensado em mais de uma possibilidade. Então, o cientista, naquele momento, pensou, olha, se não são, podiam ser poluentes ou parasitas. Acabamos de descartar a possibilidade de serem poluentes. Quem sabe são parasitas? Nós temos agora uma nova hipótese. Essa nova hipótese gera uma nova dedução. Então, eu suspeito que são parasitas na água. A dedução lógica qual é? Eu devo encontrar parasitas na água. Então, eu vou prosseguir a uma nova experimentação para verificar se há parasitas na água. A experimentação deve prosseguir da seguinte maneira. Nós temos aqui dois aquários. No aquário da direita, que nós estamos chamando de grupo controle, haverá água do lago de onde foram retirados os peixes normais. No aquário da esquerda, a água do lago onde foram encontrados os peixes com as nadadeiras encurtadas. Observa-se que a única diferença entre as duas é a presença de protozoários, um parasita, na água do lago onde os peixes tinham a nadadeira encurtada. Para que a experimentação seja adequada, nós devemos ter apenas uma variável. A variável, no caso, é justamente a presença ou ausência de protozoários na água. O resto, como, por exemplo, o volume da água nos dois aquários, a temperatura da água, o pH da água, o número de peixes que nós vamos colocar nos dois aquários, deve ser rigorosamente o mesmo, para que a gente saiba que o único fator que poderia mudar o resultado é a presença de protozoários. Assim sendo, nós colocamos peixes normais em ambos os aquários e esperamos um período de tempo. Depois de alguns dias, o pesquisador vai observar que no aquário onde havia o parasita, o protozoário, realmente os peixes passaram a ter nadadeiras encurtadas, enquanto o grupo controle continuou normal. Isso confirma a hipótese de que realmente a presença de parasitas na água faz com que o peixe tenha o encurtamento das nadadeiras. O porquê desse encurtamento deve ser investigado numa nova experiência pelo cientista. Resumindo, nós temos a observação ela leva a uma pergunta, no caso, por que os peixes têm a nadadeira encurtada. Essa pergunta leva a uma hipótese que é a resposta. Pode ser por poluente na água, pode ser pela presença de parasitas e aí se você determinou que você quer testar a presença de poluentes, você vai deduzir se deve haver poluente na água para que a nadadeira fique curta. Aí vai experimentar. A experiência vai dizer se há ou não poluente. Se não houver poluente na água, a hipótese foi negada. Então você gera uma nova hipótese e começa o processo de novo. Se realmente houver poluente na água e os peixes após serem colocados nessa água tiverem a nadadeira curta, então a hipótese é confirmada. No nosso exemplo, nós vimos que o poluente não era o problema. Então a experimentação tinha mostrado, tinha negado a hipótese e nós voltamos para uma nova hipótese que era presente parasita na água. Então deduzimos que deveria haver parasita, encontramos o protozoário, fizemos a experiência e determinamos que o peixe tinha realmente o encurtamento da nadadeira. Para terminar, depois de muitas observações e experiências, os cientistas passam a ter explicações bem aceitas para alguns fenômenos da natureza. Essas explicações que já foram muito observadas e testadas são chamadas de teorias. Ficamos por aqui.